Esse vídeo é para poder mostrar para você o erro que está acontecendo aqui dentro do YouTube, aqui pelo computador. Nessa parte aqui de inscritos em tempo real, hoje dia 31 de setembro de 2022, às 11 da manhã que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Olha só, aqui está mostrando o número de 74.084 dentro aqui de inscritos em tempo real. Só que quando, quer ver, eu vou atualizar aqui, quer ver, eu vou aqui em estatísticas. Só que quando eu entro nessa parte, veja que aqui está um número menor, 20 inscritos a menos em relação aos inscritos em tempo real. O número correto, pelo que parece, é esse aqui, esse com 20 a menos, pelo menos aqui no meu canal. Eu olhei pelo aplicativo do YouTube Studio e lá está mostrando pelo celular e está mostrando esse número aqui de inscritos, tá bom? Então, eu não sei se o seu aí está dando para mais ou para menos. Esse valor, não sei se no seu canal está bugado. Gostaria que você compartilhasse aqui com a gente, falando se no seu canal também você percebeu. E o canal que falou isso para a gente foi o canal Didier. Didier, algo assim. Ele perguntou, o YouTube Studio está bugado em relação ao número de inscritos? Na hora eu não tinha percebido. Eu falei, não percebi nenhum big. Coloquei big ainda, né? Que beleza. O português bom. Não percebi nenhum big, bug. O que aconteceu no seu canal? Percebeu algo normal? Só que um minuto depois, ó, veja. Eu coloquei, agora percebi. Está bugado mesmo. Cada hora mostra o número de inscritos. Então, eu gostaria de saber se no seu canal você também percebeu esse erro aí em relação ao número de inscritos em tempo real com os inscritos dentro do YouTube Studio. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.